A Cintura de Cada Bota Pinta, 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 pinta nem em��ra Pinta, 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 pinta nem Quem não dorme as suas capas furle-rosa E você cura na lua com rosa Quem não gosta de uma Gap Sem morada, quem não gosta de nas cintas carregar Procuram as erotas acertadas, hoje em dia pode mudar o seu mar Fica, 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 fica Quem não quer nas portas, fica, 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 fica Fica, 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 f Obrigado.